Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estar comentando sobre um incidente que aconteceu na Rede Globo durante as gravações de uma das cenas da novela Pantanal que quase veio a ser uma fatalidade com a atriz Bela Campos durante a gravação em um rio mas antes eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, a sua opinião se inscrevesse nesse canal e ativasse o sininho para receber as nossas notificações esse é o seu canal de notícias, eu sou o Ricardo Lima vamos à reportagem de hoje O acidente nos bastidores de Pantanal que a Globo abafou até agora A atriz Bela Campos, intérprete de muda foi atacada por um jacaré enquanto nadava em um rio e quase perdeu a perna esquerda Intérprete de muda em Pantanal, Bela Campos revelou no programa que história é essa por chá do canal GNT que foi atacada por um jacaré nos bastidores da novela das nove da Globo No episódio do programa exibido na noite de quarta-feira, 14 a atriz de 24 anos relatou que por pouco não perdeu a perna esquerda no ocorrido e mostrou as cicatrizes profundas deixadas pelo animal O caso não havia sido divulgado até o momento Procurada, a Globo ainda não se manifestou De forma bem-humorada, Bela deu detalhes do episódio em conversa com Fábio Porchat A artista contou que estava nadando em um dos rios próximos ao seto de gravação em um domingo de folga um costume praticado por todo o elenco Fui dar um mergulho Quando estava voltando, senti uma pressão muito forte na perna e o meu instinto foi bater Dei um tapa Quando a minha mão encostou, eu senti que era um jacaré Explicou ela, que se levantou para mostrar as marcas na parte da frente e atrás de sua coxa esquerda Ele abriu toda a boca aqui, abocanhou a minha perna Aqui ficou um rasgo porque os dentes de baixo do jacaré são mais fininhos Completou Dela Campos, então Relatou ter sido socorrida e levada para um hospital, onde um médico tratou a ferida Avaliada como superficial Até o próximo vídeo, deixe o seu comentário E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?